Música É a Ruth! Eu pensei que era a Raquel Diz a ele que é a Ruth Ela é a Ruth e eu sou a Raquel Raquel Sou a Ruth Ruth? A vida inteira foi isso com a gente? Você tá tão diferente Eu te falei que eu tinha uma irmã Mas não que era um gênio Não tá gostando? Oi Raquel Eu não sou Raquel, sou Ruth É mesmo seu nome Raquel? Não tenho ideia Chama-te Ruth Ela podia ser tudo Vocês são idênticas Olha a cara, né? Isso é ótimo Não, é super chato Toda hora confunda É o mundo É a징